Eu tava perdido no rumo da vida Dinheiro, mulheres, fumaça e bebida Vivia num mundo que era sem saída Te olho nos olhos e a paz me convida Eu tenho defeitos que ela nem liga Fala de mim para suas amigas Monta em cima, tira suas roupas Esquece das outras e escuta, bebê Tamo vivendo a melhor fase Abre o tempo, solada, narra Tira sua roupa, monta em cima Que agora é só você É que desse jeito outras não fazem Brata de madruga na minha base Me deixa louco naquele clima agora Me escuta, bebê Tamo vivendo a melhor fase Abre o tempo, solada, narra Tira sua roupa e monta em cima Que agora é só você É que desse jeito outras não fazem Brata de madruga na minha base Me deixa louco naquele clima agora Meu moletom progressa two on two Deixo de lembrar somar a parte de mim Isso é prova que eu já tô na surra Fala no ouvido que me ganha facin Baby eu faço como você pede Vem pros meus braços me tira da bad Beijo sua nunca arrepio a pele É que nesse nível linda só tu consegue Brata na minha base acende o incenso Nossos encontros são tão intensos Vá de meu quarto e começa o incêndio Filha sonora é você gemendo Ela é tipo um fio que no calço fica Tipo um cristal que me energiza Se arruma sem demora porque não precisa Faz de uma empilada com minha camisa Arranco de leve um sorriso no rosto Eu mordo seu corpo, sentido seu gosto Do jeito que faz me deixa louco Putas não servem, perderam o posto Aquele menas, eu e ela e a R Senta de costa até tremer suas pernas Longe de tudo onde o mal impera É que sei agora a minha página que é Me escuta bebê Tamo vivendo a melhor fase A puta é pro celular da nave Tira sua roupa, monta em cima de agora É só você É que desse jeito outras não fazem Brata de madruga na minha base Me deixa louco naquele clima agora Me escuta bebê Tamo vivendo a melhor fase A puta é pro celular da nave Tira sua roupa e monta em cima de agora Agora é só você É que desse jeito outras não fazem Brata de madruga na minha base Me deixa louco naquele clima agora Vem Brata de madruga na minha base Me deixa louco na minha base Brata de madruga na minha base Me deixa louco na minha base